Bem abado o conteúdo culinário começando, começando com tudo hoje com o estúdio novo e nós temos um tema especial por isso que foi montado isso, o tema de hoje é materiais essenciais para você que começar a tirar foto de comida, criar vídeos de comida e criar conteúdo culinário. Eu sei que é difícil, às vezes a gente sabe, puta, o que eu preciso realmente para tirar minha foto? Será que realmente eu preciso de tigelas super elaboradas, daqueles pratos de cerâmica chinesa, a porcelana portuguesa da avó? Será que você precisa de tudo isso, de acessórios, de utensílios? Será que você precisa de tripés, de luzes profissionais? O que você realmente precisa para começar a tirar suas fotos? Esse é o Beabá do conteúdo culinário. É assim que nós vamos começar, é tirando essas dúvidas para você que está dando os primeiros passos. O Beabá do conteúdo culinário é justamente para você que quer fazer foto de comida com o seu celular, criar vídeos impactantes de comida com o seu celular, mas está começando agora, junto comigo, do zero, e nós estamos no Beabá do conteúdo culinário. Meu nome é Beto Alge e eu sou criador de conteúdo culinário. O que faz um criador de conteúdo culinário? Eu, no meu caso, eu ensino vocês a transformar comida em arte, a pegar o celular de vocês e criar imagens impactantes de comida usando o próprio celular e aquilo que vocês têm em casa. Ninguém vai precisar ter um estúdio profissional, vocês podem montar o cantinho da foto, como eu já falei sobre isso, e vocês vão ver que o bicho vai pegar por aqui no nosso Beabá do conteúdo culinário. E antes de eu começar a falar quais são os materiais essenciais que você precisa ter hoje na sua mão para começar a fazer a melhor foto de comida, eu quero pedir um negócio para você que está aqui no Beabá, está comprometido com esse conteúdo e quer fazer a melhor foto de comida. O que você vai fazer para mim? Você vai vir aqui embaixo, se não me engano está desse lado ou deste lado aqui, e você vai deixar um joia nesse vídeo, você vai colocar o gostei. É importante você colocar o gostei, porque se você está gostando mesmo dessa temporada do Beabá do conteúdo culinário, outras pessoas também vão gostar. E conforme você aperta o gostei, o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas. Então é legal você ser legal com outras pessoas para que elas saibam que está acontecendo isso e que elas podem ter esse conteúdo na mão delas gratuitamente. Fechou? Deixa o joia. Se você está chegando agora e não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal, dá tempo. Se tem 5 segundos aí para se inscrever no canal, é só apertar o botão que tem aí, inscrever-se. E aí você recebe as notificações toda vez que aparece um vídeozão, uma aula dessa bruta para você aqui no YouTube de forma gratuita. E cara, um dos melhores conteúdos que eu já preparei para entregar para vocês. Pessoal, como é que vocês estão? Deixa eu ver aqui. Podem mandar coraçãozinho também que eu gosto, mas é muito bom ver as coisas pegando fogo. Pessoal, vocês gostaram do ambiente novo que a gente está hoje? Nós vamos falar de materiais e equipamentos e vocês perceberam que a gente tem alguns materiais aqui atrás, né? Eu vou pegar alguns deles para mostrar para vocês. Eu vou mostrar algumas fotos de como que eles podem ser aplicados e como que você pode usar eles de maneiras distintas, tá? Você pode usar tanto para facilitar o seu trabalho, quanto também para deixar a sua foto mais bonita. Beleza? Que bom que vocês gostaram. Ainda não está pronta essa parede aqui. Vai ser para forrar de nome de alunos. Isso daqui a gente vai forrar de nome de alunos. E agora a gente tem o recurso de Super Zoom, para eu falar pertinho aqui com vocês e a gente poder ter essa dinâmica diferente durante a nossa aula. Beleza? Que legal, hein? Vamos testar. Nossa, quase capotei o celular para o lado agora. Vamos lá. Agora sim, vamos começar o nosso conteúdo. Recapitulando só o que você teve no Beabá do conteúdo até agora, tá? Falamos na primeira aula, seis formas de você ganhar dinheiro com fotos de comida. Exatamente. Como que você pode faturar sabendo criar conteúdo culinário? Seja você um criador de conteúdo ou um futuro criador de conteúdo, ou seja você uma pessoa que trabalha com comida, que vende comida, mas aprendeu a criar conteúdo. Então, essa foi a primeira aula do Beabá. Segunda aula, três passos para você destravar o seu Instagram. Como é que você faz para destravar ele, para começar o engajamento acontecer, o algoritmo jogar ao seu favor, trazer novos seguidores para você trabalhar esses novos seguidores para fazer negócios. Então, essa foi a nossa segunda aula. Terceira aula, como começar sendo um criador de conteúdo culinário, mesmo sendo um iniciante. Como é que você começa? Qual que são os primeiros passos que você dá? Essa foi a nossa última aula. E agora, recapitulando, falamos de o celular é foda, é com ele que a gente vai trabalhar. O controle da luz é muito importante para você criar todos os efeitos necessários para deixar sua comida impactante, bonita, apetitosa e instagramável. Vocês sabem que a gente não faz uma comida qualquer, a gente não faz uma foto de um simples fotógrafo. Nós somos criadores de conteúdo e fazemos imagens instagramáveis de comida. Todo o nosso conteúdo é dedicado para explodir na rede social, tá? Alguém aqui quer aprender a criar conteúdo para fora de uma rede social, sem ser para o mundo digital? Alguém quer imprimir uma foto? Ou todo mundo aqui está na rede social? Coloca aqui para mim no chat. Quem está na rede social, fala, eu estou no digital. Estou no digital. Inclusive, pode ser a nossa hashtag da aula de hoje, hein? Estou no hashtag, estou no digital. Bom, até o fim da aula, a gente vai descobrindo novas hashtags. Sempre quando você tiver uma ideia de hashtag para a aula que você gostou do tema, coloca a hashtag para mim nos comentários, tá? Ó, gostei do comentário do Lucas, ninguém mais revela fotos. Cara, outro dia eu recebi um comentário numa publicação minha falando, ah, legal, foto com o celularzinho. Quero ver agora fazer essa foto do celularzinho no outdoor. Aí eu parei para pensar, eu falei... Cara, quem hoje quer anunciar no outdoor? Tipo, você gasta de 5 a 20 mil reais para alugar um outdoor. Aí você vai gastar mais uns 2 a 3 mil reais na gráfica para imprimir aquilo do outdoor e pedir para alguém colocar ainda, colar aquela parada lá dentro. Na chuva, aquilo molha, aquilo estraga. E outra, cara, por exemplo, São Paulo, cidade de São Paulo, é proibido ter outdoor. Aí eu parei para falar, cara, que loucura. Como é que a pessoa está enchendo o saco da foto do celular, falando fotinha de celular e está com a ideia ainda do passado de imprimir alguma coisa para colocar no outdoor na estrada. Tipo, na estrada, na rodovia, passam de 100 a 300 mil veículos por dia, enquanto no Instagram a gente tem 70 milhões de usuários ativos só no Brasil. Cara, que loucura. A pessoa está doidona no passado ainda, tomando uns negocinhos meio estranhos e não evoluiu, não foi para frente. Cara, foi muito louco. Coisa do passado total, né? A pessoa está... Ela está indo de charrete ver o outdoor dela. Foi muito boa essa. Tive que compartilhar com vocês, foi a deixa. Estou no digital. Aí, gostei. Já pegamos essa hashtag, já vai ficar da aula de hoje. Então é isso. Digital. A gente está aqui fazendo as coisas para entrar no digital. Vocês viram nas primeiras aulas do Beabá do Conteúdo Culinário. Como que você destrava as suas ideias? Você é uma pessoa criativa? Você só precisa de inspiração. Você viu que a beleza está na simplicidade. Eu mostrei alguns exemplos de fotos simples. Inclusive, na última aula, aquela foto... Uma foto fundo branco, segurando um bombom apetitoso. Como que aquilo desperta desejo. E eu pedi para você separar um cantinho da foto. Quem aqui já fez o cantinho da foto em casa? Eu vi que algumas pessoas seguiram o que eu falei na aula de terça-feira, nessa última aula do Beabá. E já montaram o cantinho da foto. Já estão preparados para tomar o próximo nível de conhecimento a partir de hoje. A partir de agora. E é isso que nós vamos fazer. Bom, aqui já foi. Eu vou precisar desse papel mais tarde. Então fica por aqui. Estou gostando de ver. Todo mundo no digital. Todo mundo no digital. Então vamos começar. Quais são os materiais essenciais para a foto de comida? Foi mal. Às vezes eu vou colocar o microfone na boca. Eu vou falar no mesmo tom de voz. E às vezes eu vou dar um berro na orelha de vocês. Então isso vai acontecer. Eu estou me adaptando ao novo formato de estúdio. Então o microfone eu não estou gostando dele aqui. Então eu vou me atrapalhar com ele de vez em quando. Primeira coisa que você precisa entender. A câmera profissional não se faz necessária a partir do momento que você tem um celular. Beto, mas então eu preciso comprar um celular super caro? Não. Qualquer celular básico você vai conseguir aplicar todas as técnicas que eu vou te passar durante o beabá do conteúdo culinário. Então esse celular que você tem hoje nas mãos é com ele que a gente vai se desenvolver. É com ele que eu quero que você continue praticando até você chegar no nível máximo que esse celular pode te oferecer. Fechou? Estamos combinados? Matou? Então beleza. Você sabe por que eu falo que um celular básico dá? Eu não sei se vocês sabem. Eu fico falando, mas as pessoas às vezes não acreditam. São termos mais técnicos, tá? Então, por exemplo, você pega o Instagram. O Instagram, você vai postar uma imagem. Imagina que eu tenho aquele celular Samsung com oito câmeras. Que tira uma foto em 24 mil megapixels. Você fala, caraca, velho. O negócio é muito grande, né? Aí dá para fazer o outdoor que a pessoa falou. Dá para fazer o outdoor com esse celular. Só que acontece que no Instagram, a imagem máxima que ela pode ter de tamanho é 2 megapixels. Ou seja, se você tirar em 24, 36, 200, o Instagram vai reduzir essa imagem para 2 megapixels. No total, 1.080 pixels de tamanho. E aí é isso que vai caber na rede social. Então mesmo que você tire uma imagem gigantesca, o Instagram vai reduzir para caber em 2 pixels. Que é o que vai 2 megapixels, que é o que cabe dentro da rede social. Então qualquer celular básico hoje faz uma foto de 2 megapixels. Então você já tira no tamanho máximo que o Instagram comporta. Fechou? Queria só dar essa explicação técnica para não ficar... Olha, ele fala que qualquer celular, mas fala da boca para fora. Não. Está aqui. É provado. Qualquer celular básico faz uma foto de 2 megapixels. Então você pode postar uma foto no Instagram na qualidade máxima de 2 megapixels. Fechou? Qualquer celular com tela touch. É importante você ser aquela tela touch. Você toca e você consegue baixar um aplicativo, editar uma foto. Ele precisa conseguir baixar aplicativos. Isso é muito importante. Depois do equipamento, que eu considero o celular, tem uma outra categoria antes de entrar nessa categoria aqui. Que é a categoria dos acessórios. A gente tem equipamentos, acessórios e utensílios. O que entra na categoria de acessórios para uma foto de comida? Alguém chuta? Coisa, tá? Acessórios. Cara, acessórios eu considero, por exemplo, um tripé. Essa parada aqui, inclusive, nós estamos ao vivo no Instagram aqui com 29 pessoas. Cara, a gente está no YouTube, pessoas do Instagram. Então a gente tem essa parada aqui, que por exemplo é um tripé. Pode ser um tripézinho pequeno. A gente tem suportes como, por exemplo, esse do microfone. Que está vendo que ele segura esse microfone aqui. Isso daqui eu posso trocar essa paradinha com, por exemplo, essa peça aqui. Isso daqui custa tipo R$19, isso daqui custa menos que R$50, tá? Aí eu venho, acoplo aqui e posso colocar meu celular. O que eu consigo fazer com isso? Eu consigo deixar o meu celular fixo para ter as duas mãos livres para montar o cenário, para colocar uma coisa, para fazer uma gracinha da minha mão aparecendo. Eu não preciso toda hora estar enchendo o saco de alguém, que nem às vezes eu fico falando para a Thaís. Thaís, vem cá, segura o celular desse jeito aqui. Não treme a mão, não mexe. É aqui mesmo. E eu vou fazer um movimento ali. Aí ela vai lá e faz. Então, aqui você fica livre. Essa é a grande sacada de você ter equipamentos, acessórios facilitadores, que eu chamo. Acessórios facilitadores, então, são os acessórios que não são obrigatórios. Eles não são indispensáveis para você começar a tirar foto. Mas eles ajudam você na produção. Como, por exemplo, essas gambiarras que a gente vai fazendo. Então, eu posso ter um tripé com um ângulo 90 graus, onde você posiciona o celular que custa R$2 mil. Ou você pode ter uma solução de R$50,00 que faz exatamente a mesma coisa e ela é até menorzinha. Então, a gente vai usando as gambiarras, que a gente chama. Eu sei que tem gente que não gosta muito do nome gambiarra, mas eu amo. Eu adoro fazer gambiarra. Eu acho que é bem coisa de brasileiro. Às vezes, a pessoa leva isso para o lado ruim. Mas eu gosto. Eu acho que gambiarra é uma parada muito criativa. Então, a gente arruma soluções diversas. Tem aluno que coloca duas torres de papel higiênico com uma madeira em cima e apoia o celular. Tem aluno que coloca no livro. Tem aluno que faz a capa do livro, o seu fundo de foto. Então, são essas soluções que a gente vai dando. Fechou? Deu para entender? Aí, vocês devem estar perguntando. Beto, mas será que eu preciso também de uma luz de estúdio? Eu preciso de um ring light? Eu preciso de um softbox? Eu preciso de um abajur? O que eu vou usar para iluminar a minha foto? Eu vi que a luz é muito importante. Você falou na aula 2, né? Ontem, na aula 3. E agora eu quero saber como é que eu vou iluminar a minha foto. E aí que eu entro com uma outra dica para você, tá? Ao invés de você gastar o seu rico dinheirinho em ring light, em softbox, nisso, naquilo. Você tem que aprender a controlar a luz. O que significa controlar a luz? Significa você saber que algumas coisas, alguns utensílios que você tem hoje na sua casa, exatamente, você tem hoje, eles podem te ajudar a ter a melhor qualidade de luz para a sua imagem de comida. Você consegue controlar literalmente a luz. Você direciona ela para onde você quer. Você bloqueia ela onde você não quer que ela entre. Você ilumina um ponto específico para gerar um efeito de reflexo, de brilho, de textura. Você pode fazer todo esse controle da melhor forma. Confia em mim. Então, imagina que você tem uma luz vindo de cá. Você pega um papel, você encontra a luz, você consegue rebater aquilo. Então, você não precisa de 10 pontos de luz. Você precisa de um único ponto de luz. De um único ponto. Pode ser qualquer fonte de luz. Até um abajur. É sério, cara. Dentro da plataforma eu dou uma aula inteira, de cabo a rabo, onde eu estou iluminando a comida com abajur. Eu pego um abajur, posiciono ele da maneira correta, controlo a luz e crio uma foto como se fosse uma foto de estúdio com abajur da minha casa. Pode ser uma foto clara, pode ser aquelas fotos escuras super artísticas. Quem viu aí? Tem um rio até daquela foto de whisky. É, aquilo lá foi feito com abajur. Eu vou colocar aqui para vocês até o final da aula. Então, o que eu tenho para falar dessa sessão de acessórios nesse primeiro momento? Não compre, improvise. Sejam criativos. Usem soluções criativas na casa de vocês. Fechou? Eu sabia. Eu amo gambiarra. Cara, gambiarra é primeira qualidade. É isso. Cara, eu sou da gambiarra. Eu não lembro quem foi, mas alguém ficou muito chateado que eu falei gambiarra. Falou que esse nome não me representava. Cara, eu gosto de gambiarra. Eu gosto. Gambiarra para mim não é um negócio. Eu não estou fazendo sacanagem com ninguém. Eu só estou arrumando soluções criativas para os problemas que eu tenho. É simplesmente isso. A Bruna está falando. Eu acho que assim como a Bruna. Beto, eu só tenho luz de teto. Além da natural. Geralmente da sombra. Está vendo que eu tenho essa luz na minha cabeça aqui? Está brilhando o cabelo? Está brilhando o cabelo porque eu usei o shampoo da Thaís em casa. Estou brincando. Eu tenho uma luz na minha cabeça. Não, eu usei mesmo o shampoo da Thaís. Eu tenho uma luz na minha cabeça. E se eu estivesse tirando a foto aqui. Assim que eu posiciono o meu celular embaixo da luz. Vai ter uma sombra minha no meio do prato. Por quê? Se você tem a luz. Se você tem um elemento na frente. Você barra a luz. E aqui faz a sombra. Então, cara, não tem mistério. Acontece isso. Como é que você faz para tirar essa sombra? Em vez de posicionar o seu prato embaixo da luz. Você vai colocar ele para o lado. Aí a luz vem na diagonal. A sua mão está aqui. E a luz passa batido. Ela não encosta na tua mão. E aí não forma a sombra embaixo. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Ou estou viajando? Faz sentido, né? Eu uso o luminário e coloco papel manteiga. Essa sacada do papel manteiga é uma gambiarra boa, tá, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Eu sei que tem um monte de gente aqui criativa. Inclusive o pessoal da comunidade criativa está aqui. Está em massa. E todo mundo tem soluções boas para foto de comida. E eu adoro a gambiarra de vocês. Quem tem alguma solução criativa. Alguma gambiarra que gostaria de compartilhar hoje. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão tirar uma foto. E vão postar nos stories. Marquem arroba Beto Alge. Que eu vou repostar as gambiarras mais criativas que aparecerem pelo direct hoje, tá? Pelo direct não. Pelo stories. Então vai lá. Posta um stories. Fala que você estava na aula do Beabá. Marca arroba Beto Alge. E apresenta a sua gambiarra. Se quiser fazer em vídeo apresentando, falando, é legal também, tá? Fechou? Beleza. Vamos continuar aqui que tem conteúdo pra caceta hoje, ó. Aproveitando que a gente tem 160... Agora eu vou falar do... Materiais para food styling. Alguém aqui sabe o que é food styling? Eu vou falar o que é food styling. Eu vou resumir o que é food styling. Mas antes de eu resumir, eu quero que, por favor... Por favor, quem está gostando dessa aula tem que mostrar que está gostando. Porque eu não acredito em vocês... Opa. Eu não acredito em vocês, até vocês curtirem esse vídeo. Então se você está vendo ele gravado depois do ao vivo, deixa o gostei aqui embaixo. Tem um joinha embaixo do vídeo. É importante você colocar o gostei pra eu saber que você está realmente gostando do conteúdo. Eu não acredito mais em demonstração por palavras. Eu quero o gesto do gostei. Se você não está gostando, também pode deixar o joinha pra baixo que está tudo bem também. Sinceridade é boa. Agora sim, ó. Estou vendo aumentando. Aumentando é muito bom. Agora vamos lá. Vamos continuar. O que é o fucking food styling? O food styling, pra quem não sabe, eu até deixei uma plaquinha em homenagem ao food styling hoje. Food styling, eu e meus alunos, membros da comunidade criativa, a gente gosta de chamar o food styling de a arte de gerar desejo. Exatamente, a arte de gerar desejo. Resumindo, ao pé da letra, o food styling. Food styling é como se fosse estilo de comida. Comida estilosa, tá? E quem faz food styling? É o food stylist. Eu sei que é zoado ficar falando essa palavra. Ela não é tão fácil de sair da nossa boca. Mas o que faz o food stylist? É que nem o estilista, tá? Ele é um estilista de comida. Ah, quer dizer que criador de conteúdo é food stylist agora, Beto? Ele tem a habilidade de um food stylist. O criador de conteúdo culinário, ele tem a habilidade e sabe executar essa tarefa de food stylist. Assim como ele tem a habilidade de um fotógrafo. Assim como ele tem a habilidade de um videomaker. Só que ele compila essas habilidades de uma forma estratégica para gerar resultados em uma rede social, no mundo digital. Nós não somos um simples food stylist. Nós não somos um simples fotógrafo. Nós não somos um... O que mais que eu falei? Um simples videomaker. A gente é um compilado dessas coisas que a gente usa a estratégia certa e as técnicas de criação para gerarem o melhor resultado que a gente tem à nossa disposição. Então, quem está começando a se familiarizar agora com a nossa galera, coloca food styling, a arte de gerar desejo. E você vai aprender a dominar essa arte junto com a gente. Sabe por quê? Se você está aqui agora, você já é um criador. Se você ficar com a gente por toda essa temporada, que não é tão longa, você vai se tornar... Vou até dar o zoom dramático. Você vai se tornar um criador de desejos. Tá bom? Você vai se tornar um criador de desejos. Exatamente. É isso que você vai se transformar se você ficar com a gente até o final dessa temporada. Agora, o que você precisa para executar essa parada que se chama food styling, Beto? Beto, eu gostei desse negócio de estilista de comida, mas o que faz? O food stylist, ele precisa ter um monte de coisas, ele precisa ter... O que ele tem? Como é que você faz essa tarefa? Porque foto eu sei. Eu pego o meu celular, você vai me ensinar um monte de técnica. Uma hora eu vou dominar. Eu sei que eu registro, capturo uma imagem, vira uma foto. Capturo uma imagem em movimento, vira um vídeo. Mas e essa parada do food styling? Como que funciona isso? É o seguinte. O food styling, eu considero... Ó, às vezes o que eu estou falando aqui não é o que você vai escutar por aí. A minha definição é a minha definição porque é o meu método, então eu posso falar o que eu quiser. Por quê? Porque o meu método é o jeito que eu executo e que eu gero resultado. E é validado e mais de 1.700 alunos já colocam isso em prova, tá? Eu considero o styling da comida, então o estilo da comida começa por aí. É como é que a gente deixa a comida bonita. Ah, Beto, eu faço um hot dog. Como eu deixo o hot dog mais bonito? Eu faço o cheeseburger. Como eu deixo o cheeseburger mais bonito? Ah, e o bolo? Cara, tudo. Tudo. Até drink você pode deixar ele mais bonito usando técnicas de food styling. Esse é o styling da comida. E existe também o styling do prato, o estilo do prato, que aí é você saber usar, do prato não, o estilo da cena, que é você saber compor a cena de uma foto, montar um cenário. Ah, mas isso não chama food styling, isso chama criação de cenário. É, dane-se o que você acha. Isso se chama styling da cena. Para o Beto, para o método food styling, para os alunos, para 1.700 pessoas que fazem essa parada acontecer, isso se chama o styling da cena, o estilo da cena. Então, o food styling é você deixar a comida bonita e você criar um cenário bonito para a sua comida. Fechou? Estamos entendidos? Beleza, é isso que é food styling. Mas a gente vai ter uma próxima aula, a de terça-feira, que é só sobre food styling. Nós vamos arrebentar no food styling e a gente vai entender ele de cabo a rabo e como você pode aplicar isso nas suas fotos. Por enquanto, a gente está falando de materiais essenciais. Fechou? E o que eu dou para você, assim, como... Cara, qual que é a primeira coisa que você pode ter de um material para food styling? Aí a gente entra em materiais e utensílios, né? Primeiro a gente viu equipamentos e acessórios, que é parte de fotografia, de tripé, dessas coisas. E agora a gente entra em materiais e utensílios. Qual que é a primeira coisa... Ó, vamos ver. Vocês que já são alunos, qual que é... O material indispensável que vocês recomendam para uma pessoa. Alguma pessoa que está começando agora e você tem que falar para ela, olha, você pode escolher um item. Ah, então escolha este item que vai te ajudar muito. Patolina, diferente de um EVA, de um tecido, o MDF branco, você pode jogar até cúrcuma nele, que depois você passa um paninho e sai. Você pode jogar calda de chocolate, você pode inventar, você pode bagunçar a cena da sua foto, depois você passou um paninho, está novo, encosta no canto, no cup espaço, está zero. Então é muito bom, tá? É muito bom para quem está começando. Lembra que eu falei na aula de ontem? Se você está começando agora, você pega o ângulo de cima, que é muito bom, você pode pegar essa solução desse tripé, colocar o seu celular aqui paradinho, o MDF embaixo e você começa a fazer suas fotos. Então isso já é um baita de um passo para você, que está começando agora. Mesinha, janela, pano, cara, muito legal vocês falando tudo isso. Aí eu peguei essa questão de pano. Vamos pegar aqui essa parada. O que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Eu separei alguns panos. Então assim, você precisa de tudo isso? Não, você não precisa. Qual que é o pano que eu mais uso em todas as fotos? É esse daqui, ó. É essa parada aqui. Isso daqui é um pano de prato surrado comum, de algodão, tá? É um algodão mais fininho. Por que ele é de algodão fininho? Porque ele não fica com marca de dobra. Fica um pouquinho, mas daqui a pouco ele sai. Eu estico ele. Eu dou uma bagunçada e ele sai. E ele, está vendo que ele dobra de boa, ó? Ele é macio. Isso daqui ajuda eu compor as cenas da minha foto. E eu vou mostrar alguns exemplos onde eu usei isso daqui para compor as minhas fotos de comida. E você vai ver como isso funciona muito bem, tá? Então, é um simples pano, pessoal. Um pedaço de tecido, tá bom? Não é assim. Beto, aonde compra este pano? Cara, é um pano qualquer. Você já deve ter na tua casa, tá? E se você tiver, por exemplo, ó. Aqui é um cachecol. Cara, não é um pano. É um cachecol que eu peguei. Era da minha mãe. E eu pedi emprestado e nunca mais devolvi. E ele serve para compor as minhas fotos também. Ele é um tecido tipo um... Sei lá, é mais macio. É tipo um linho. E funciona muito bem. É para comida? Não. É um cachecol de pôr no pescoço. Mas ele compõe as minhas fotos de comida. Então, arruma algum paninho qualquer para você começar. Isso também é bom, tá? Depois eu vou mostrar algumas fotos. Eu tenho toda a seção de tábuas de madeira aqui. Eu vou mostrar as minhas fotos e a curiosidade que eu tenho de uma foto ou de outra. De você ver a percepção do tamanho do utensílio para o efeito que ele gera na foto. Porque se eu mostrar agora, vai confundir você. Eu quero mostrar a foto e depois o utensílio, tá? A gente vai fazer essa brincadeira aqui hoje. Tem gente que se apega a material para fazer foto de comida. E fica só nessa questão do material. E às vezes sofre porque não tem material, não tem dinheiro para investir em material. Enfim. E aí não faz foto de comida. Fica travada. Não tem material, não vou fazer foto. E para, e não para para reparar na cozinha como tem um monte de elementos que podem servir nas suas fotos de comida. E eu estou falando de ingredientes. Ingredientes são... É um caminho muito bom para você começar. Por quê? Está à disposição. E são fotogênicos. Comida gera conexão com comida. É difícil você errar a mão numa foto quando você está usando ingredientes para compor. Diferente de você pegar, por exemplo, a colher do Mickey e tentar colocar numa foto. Se você coloca um ramo de alecrim, é mais fácil de acertar. Então, você pode buscar na sua cozinha ou até ir no supermercado, pegar... Nossa, está passando helicóptero aqui do lado. Ô, louco. Você pode pegar, por exemplo, especiarias mais brutas. Então, por exemplo, se você pegar canela em pau... Canela em pau é super fotogênica e ela aparece mais do que a canela em pó. A canela em pó pode ser bonita, mas o pó de canela... Ninguém vai saber se é o pó de canela, se é cacau ou se é café, alguma coisa do tipo. Às vezes, na foto, a pessoa se confunde. Então, se você pegar especiarias in natura, né? Mas como ela veio ao mundo, elas são mais fotogênicas. Anis estrelado é muito bom. Pimenta do reino é muito bom. Ralada ou inteira. Aquela pimentinha vermelha. Isso tudo não é perecível. Você pode ter, assim... Eu posso ter aqui... Eu tenho, inclusive... Não vou pegar agora, que está embaixo da plaquinha. Essa caixinha aqui, ela é tipo uma caixinha de chá, que tem aqueles nichos. E eu deixo anis estrelado, canela em pau, pimenta do reino, pimenta vermelha, pimenta preta. E fica ali uma caixinha de especiarias. Aquilo não vence. Depois de tirar a foto, eu recolho, guardo de novo na caixinha. E custa barato. Quem aqui usa especiarias nas fotos? Pimenta é vida. Pimenta é vida. Ó, aveia, grãos graúdos. Também funciona muito bem. Granola. Cara, tudo isso é muito bom. Ó, boa pergunta da Bruna. Esses ingredientes têm que ter a ver com o alimento que é o foco da foto? Bruna, não é uma regra, tá? Mas é legal você usar na foto ingredientes que têm a ver, sabores que têm a ver com aquela receita. Mas tem alguns casos que não são obrigatórios. Eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, tem uma foto de brownie, de chocolate, que eu gosto muito, uma que eu fiz, que é o brownie todo desenhadão com fios de chocolate. Então eu tenho o marrom do brownie, eu tenho os fios de chocolate, a cauda, que também é marrom, só que numa outra tonalidade, e um fundo branco. Eu falei, puxa, mas está marrom e branco, né? Falta uma vida nessa foto. O que eu fiz? Eu coloquei uma folhinha de hortelã em cima do brownie, decorando ele. Tem hortelã no brownie? Não, não tem. Foi simplesmente para dar um toque de frescor, tá? Então, algumas vezes, você pode sair um pouco dessa regra, mas é interessante. Se você usar isso para fortalecer a mensagem que a sua foto está passando, melhor. Por exemplo, se eu posto um mingau de especiarias, e eu coloco as especiarias na foto, ou um bolo de pão de mel, você coloca o bolo de pão de mel na foto, é uma ideia que você passa. Agora, você coloca o bolo de pão de mel com as especiarias, a pessoa que bate o olho, ela já fala, caraca, tem esses sabores na foto. Amo cravo. Eu amo cravo. Tem na foto? Vou comprar. Então, você usa para fortalecer os sabores que tem naquele elemento que você está oferecendo para as pessoas. Principalmente para quem vende, isso é uma estratégia muito legal, tá? Eu vou passar uma lista aqui para vocês. Os materiais que eu estou usando aqui hoje. Vamos lá. Funciona bem e tem custo baixo. Que tipo de material que você pode ter que funciona bem nas fotos e tem custo baixo? Primeiro, eu já falei para vocês que é o MDF branco. Cara, o MDF branco, ele é sensacional. Ele vai te ajudar. O outro que você pode ter é papel de pão, por exemplo. Quem trabalha com pão, o próprio papel de pão amassado, ele é super fotogênico. Eu vou mostrar umas fotos e como que você pode usar. Papel manteiga amassado, ele é muito bom de fundo fotográfico nas fotos também. Principalmente para quem trabalha na área da confeitaria, para quem faz cookies, para quem faz bolos e por aí vai. Então, papel manteiga amassado, você amassa ele e depois você desamassa. Porque ele não fica lisinho, lisinho. Ele fica com aquelas ranhurinhas bonitinhas. Então, funciona muito bem. Retalhos de madeira ou tábuas de madeira. Eu vou pegar aqui. Aqui eu tenho umas tábuas que são um pouco diferentonas. Mas eu quero que você entenda o tamanho dessa tábua. E você vai ver que isso daqui pode virar uma foto boa. E isso daqui pode aparecer, se você coloca de um jeito na foto. Isso daqui pode ser uma mesa rústica de madeira muito foda. E a pessoa acha que é uma mesa rústica. Mas, na verdade, é uma tabuinha de 15 por 15. Você pode usar, por exemplo, isso daqui é uma tábua que é uma madeira comum. Tá vendo? Madeira comum. Só que ela foi surrada e gasta. Então, você pode tentar fazer isso na sua casa. Ou, às vezes, tem gente que vende pronta. Alunos, se quiserem compartilhar o nome Labchama. O Labchama faz umas tábuas esquisitonas assim. É muito bonita. Ou, se não, você tem tábua comum. Cara, a gente tem tábuas comuns que são pedaços de madeira. Você vai numa madeireira. Você vai numa marcenaria. Tem um monte de descarte. Eles têm, cara, um cantinho do descarte que tá sobrando madeira. Você precisa só de uma madeirinha desse tamanho. Então, às vezes, você consegue aquilo de graça, tá? Eu já peguei até coisa no entulho aqui. Tem madeira daqui que eu peguei no entulho e funciona muito bem nas fotos. Então, retalhos e tábuas de madeira funcionam bem. Vocês vão ver os exemplos. Pedaços de tecido sem estampa. Mostrei vários pra vocês. Sem estampa por quê? Porque a estampa é mais delicada. Você pode comprometer o resultado da sua foto se você usar uma estampa meio errada, tá? Então, eu indico o liso e de cor não chamativa, tá? Utensílios. Evitem utensílios brilhantes. Vamos pegar aqui, ó. O que significa evite utensílios brilhantes? Eu posso pegar, por exemplo... Puta, pior que aqui já tá... Não tem nenhum brilhante pra eu dar o exemplo pra vocês. Eu posso pegar uma colher de madeira. Colherinha. Qual que é a vantagem da colher de madeira? Se você vê a colher de madeira... Foca. Foca em mim. Bom, não foca. Que legal. Você pode ver a colher de madeira. Ela não dá brilho em momento algum. Ela só tem um ponto de luz, às vezes, um pouco mais intenso. Mas ela não brilha. E aí é difícil comprometer a minha foto. Agora, se você pega, por exemplo, um utensílio assim... Ele já tem um brilho que, dependendo da posição que você coloca a luz... Fica mais intenso. E pode comprometer a sua foto isso, tá? Então, você tem que tomar esse cuidado... Na hora que você for usar esse tipo de utensílio. É proibido? Não. Mas tem que tomar cuidado. E o que eu gosto... É pegar... Ó, isso daqui era um garfinho... Que eu deixei bem oxidado. Não sei se vocês vão conseguir ver daí. Mas eu fui oxidando ele. Eu não... Eu deixei ele... Aquele meio gasto. Meio velho, escuro, sabe? E ele, na foto, fica muito bonito. Por quê? Porque ele tá gasto. Tá velho. Então, ele não brilha tanto. Então, funcionou muito bem. Então, de uma certa forma... Eu sempre priorizo utensílios de madeira. Cara, cerâmica funciona bem. Ou qualquer tipo de utensílio com acabamento fosco, tá? Acabamento fosco é muito bom. Muito bom. E aí vai ter mais dicas depois na aula de food styling da próxima terça-feira, tá? Evitar utensílios brilhantes e fosco. Tenho a dica do desodorante. Eu acho meio bizarro. Alguém aqui usa desodorante nos utensílios? Eu sei que tem alunos que usam. Não tenho nada contra, mas eu acho meio bizarro. Mas funciona. Mas funciona. O que eu tô falando dessa dica do desodorante? Vocês conhecem essa dica do desodorante? Cara, a dica do desodorante é a seguinte. Ó, a Freuza. A dica do desodorante é o seguinte. Aquele desodorante jato seco, sabe? O jato seco. Se você tiver um talher de inox e você passar aquele desodorante jato seco, ele dá um acabamento todo fosco. Ele fica fosco na hora. Não vai enfiar na comida, mas pode colocar na cena, tá? Então, ele não dá aquele brilho muito intenso na sua foto. Então, se você quiser usar um talher e ele estiver enchendo o saco, você joga esse jato seco. E outra dica é o tamanho do utensílio. Então, às vezes, mesmo quando eu tô colocando um prato, que é um prato de jantar, por exemplo, ou de um almoço, às vezes eu uso talher de sobremesa. Por quê? Porque ele é menor, ele é mais delicado, ele não ocupa a cena inteira. E quem tá olhando não sabe se é o talher de sobremesa ou não. Então, dane-se. Então, ele é mais fotogênico, ele é mais delicado. Então, de um modo geral, eu costumo usar muito talher de sobremesa, tá? Dificilmente eu uso aquele talher... É talherzão ou talherão? Talherzão, né? Aquele talherzão grande. Então, isso funciona muito bem também, tá? Você pegar, priorizar elementos menores. Aí, agora vai. Exemplos. Vamos lá, eu quero pegar um... Eu criei uma pasta de salvos. Pra quem não sabe, quando eu comecei a parada, eu fazia muita receita, né? Eu comecei o meu Instagram fazendo receitas. E aí, eu fui salvando. Eu entrei no meu Instagram e fui resgatando tudo que eu já postei de receitas. Tudo que você tá vendo aqui nessa sessão, eu fiz, eu tirei foto e eu comi, tá? Eu comi. Então, assim, todas essas comidas são comestíveis, foram comidas. E, cara, é muito bom. Tudo isso daqui é muito bom. Tem até panetone, ó. Daqui a pouco a gente tá chegando... Eu fiz um panetone. Cara, que loucura isso. E era muito bom mesmo, tá? Tudo comidas saudáveis ainda. Nossa, que época de ouro. Thaís que se deu mal. A gente precisa voltar pra cozinha agora, né? Puta, que saudade dessa época. Então, pessoal, quero que vocês entendam. Por exemplo, aqui é uma foto que a gente vê muito o styling do prato. O estilo do prato. É como se fosse um açaí isso. É um esmure de beterraba, tá? É um creme muito louco de beterraba. Eu vou meter o Milton Neves aqui, tá? Inclusive, tá à venda o esmure, o livro dos esmures. Quem quiser, vai lá no Instagram, no links. Clica, tem à venda o livro de esmures com todas as receitas. Mas o que eu fiz? Eu caprichei na apresentação do prato. E coloquei só uma toalhinha pra dar uma quebrada no fundo branco, tá vendo? E nessa época, foi uma das primeiras fotos que eu tinha... Uma das primeiras não, mas foi uma... Faz tempo essa foto. Tanto que ela tá quadradinha, tá no formato errado ainda. Mas eu usei minha camiseta como fundo branco. Era uma camiseta branca de fundo e um pano de prato do lado, tá? E essas conchinhas é uma conchinha que eu fiz de coco com matcha, que é o chá verde, né? Aí eu fiz essas conchinhas muito loucas. Cara, que habilidade, hein? Aqui uma outra foto que eu fiz usando essa parada aqui, ó. Isso daqui... Cadê? Isso daqui é aquela... Vocês sabem o nome disso? Geralmente, confeiteiro usa pra jogar calda, pra finalizar, pra deixar esfriando, pra não suar embaixo, ficar crocante os cookies. Isso daqui é muito legal de usar. Por exemplo, eu usei nessa foto e peguei só a pontinha dele ali, tá vendo? Criou uma textura diferente. Então, ó... Nessa época eu fazia vários formatos errados de foto, tá vendo? Eu também errava, pessoal. Tá tudo bem. E aí, qual que é a grande sacada? Cor, textura e contraste. O que a gente já viu. E que utensílios que eu usei? A minha camiseta aqui também era época... Eu tenho uma mesa de mosaico verde em casa, que estraga todas as fotos. Então, toda vez que eu ia fotografar, eu colocava a minha camiseta branca. E aí eu começava a compor o fundo com a minha camiseta branca. Queria muito ter tido por trás das câmeras nessa época. Eu vou fazer em casa de novo. Aí coloquei aqui as amêndoas no canto, porque vai amêndoas nessa receita. Coloquei uma florzinha. Essa florzinha chama mosquitinho. Quem quiser comprar essa florzinha, ela é bem fotogênica. E quando ela morre, ela fica seca e bonitinha também. Então, mesmo morta, ela serve na foto. Aqui a parte... Essa daqui também, ó. Aqui é a camiseta no fundo da foto. Isso daqui é um crackers de semente. Cara, esse crackers é uma das melhores receitas que eu tenho. Nossa, essa eu faço até hoje. Essa é uma que eu faço até hoje. 100% de sementes, essa parada. E forma um negócio mais crocante que você já comeu na vida. Então, eu tenho um pano vermelho, que é o que trouxe vida para a foto. O alecrim, que trouxe o frescor e o tomilho também. E o cracker. Por quê? Porque senão a foto ia ficar beige, marrom. Ia ficar pouco atrativa. Então, eu consegui fazer isso acontecer da melhor maneira. Como? Colocando um pouco de cor para deixar a foto atrativa com o pano vermelho. E o alecrim para dar esse toque de frescor. Uma tábua qualquer que eu usei, tá? Aqui, um outro conceito de foto que eu gosto bastante, principalmente para quem tem alguma receita cremosa gostosa. Aqui é uma torta que eu fiz, que é uma torta fudge. Fudge é aquela receita que é gelada e extremamente cremosa. Então, ele tem uma base de noz pecan com uma camada de chocolate com essa calda de framboesa fodástica. Desculpa, é uma base de avelã. Nossa! E a fome que vai dando essa hora. Então, o que eu fiz para mostrar essa receita? Ela era pequenininha. Eu segurei com o meu dedo, delicadamente. A unha cortada. É muito importante. A unha está cortada. E aí, você posiciona com o fundo branco atrás, tira a foto e finaliza. Edita lá no Lightroom. Isso fica bonito. A calda fica vistosa. As texturas ficam mostrando melhor. Isso fica lindo demais e funciona. Só que qual que é o grande segredo? Eu saber posicionar a luz. Olha isso. Meu Deus do céu. É muita habilidade na cozinha. Estou esbanjando a habilidade. Estou me achando hoje aqui. Isso daqui foi uma torta de açaí que eu fiz. Uma torta fudge de açaí. Qual outro fato? Aqui mais uma também. Mostrando um cheesecake de amendoim vegano que eu fiz. Só que segurando com a minha mão. Mostrando a altura que ele tem. Sempre quando eu coloco a minha mão na foto, eu dou referência para a pessoa saber o tamanho que é aquela receita. Isso é legal para quem vende. Sempre quando você tiver a sua mão, você dá referência do tamanho que é aquilo. Então, se você quer dar essa referência, é interessante. Aqui, eu queria mostrar a cremosidade de um caramelo de coco que eu fiz. Que é um caramelo vegano. Eu dei uma colherada. E repara que a colherada não é qualquer colherada. É uma colher de chá, que é pequenininha. O potinho era desse tamanho. Eu dei uma colherada delicada. Está vendo que não encheu a colher inteira? Foi só a pontinha da colher. E eu segurei e puxei. E eu repeti esse movimento umas seis vezes até ter a gotinha perfeita da colher. Então, às vezes, você tira uma foto conceito dessa. Qual que é a grande sacada? A luz que está aqui brilhando o meu caramelo. A luz que está posicionada de uma forma que o fundo fica esse fundo infinito muito bonito. Então, tudo isso vai funcionando legal. Momentos da cozinha. Cara, confeiteiros. Essa é uma foto super instagramável. Aqui, mais uma vez. Depois de assar o meu cupcake, meu muffin. Eu voltei para a forminha. Ele na forminha dele junto com a forma. Tirei um. Coloquei os ingredientes do meu muffin na cena. Então, eu tenho aqui a pasta de amendoim, a banana, a canela e o chocolate. E tirei a foto. Então, o que eu usei? Os ingredientes da minha cozinha, os utensílios da minha cozinha e os ingredientes da receita para gerar a foto. Cara, aqui vai um turbilhão de ideias. Aqui, por exemplo, um... Cara, esses legumes assados também é uma receita do céu. Essa daí caiu do além aqui no meu colo e eu materializei essa parada. É uma marinada que eu faço. Eu asso os legumes e eles ficam com essa cor vistosa, bonita, da cúrcuma e dos outros ingredientes. E tem o alecrim que ele está todo queimado em cima da receita. A cebola que está dourada. O pimentão que é vermelho. As cabeças de alho também douradinhas. E o que eu fiz para trazer o frescor? Eu peguei elementos da minha cozinha, dos ingredientes, e coloquei para compor a foto. Para dar vida para ela. Então, eu coloquei um elemento verde, a cebola roxa, o tomatinho vermelho, a cabeça de alho sem estar assada e os brócolis. Brócolis ramoso. Aqui, só o fundão branco com a tigela é instagramável. Aí, os utensílios, Beto. Cara, se você souber tirar foto, você não precisa ficar refém de utensílios. É simples assim. Enfim, é uma infinidade. Aqui também, pegando a tigela, mostrando a textura. É uma infinidade de coisas que você pode fazer usando uma biblioteca criativa, usando recursos de fotografia, usando técnicas de criação e por aí vai. Aqui, pessoal, foram alguns meses de muita criatividade na cozinha. Cara, eu estava inspirado. Eu virei a palmirinha da parada. Como eu gosto de cozinhar. Então, isso daqui foi uma época de ouro, assim. Espero que ela volte em breve, que eu volte para a cozinha. Coloque a mão na massa, porque eu sinto falta. Isso daqui é muito gostoso. Tudo isso é muito gostoso. Ó, couve-flor inteira. Essa é uma tábua também redonda. Eu ganhei da Thaís essa tabuinha aqui embaixo. Uma tábua redonda, um prato normal e uma couve-flor. Cara, é uma couve-flor inteira. Aqui, um exemplo de fundo de madeira. Fundo rústico de madeira, uma batata assada. E está vendo que eu coloco o alecrim para dar cor? Ele poderia ser aquele alecrim carbonizado, mas eu coloco no finalzinho só para dar um toque. Vocês entenderam como que dá para usar toda essa parte que eu falei para vocês de o que tem na sua cozinha, o que você já tem em casa, o que você pode fazer com isso? Esse é o principal caminho que você vai seguir por enquanto, tá? Por enquanto. Qual o tamanho da foto do Instagram? Está aqui, ó. Eliane, 4x5. Como que faz o 4x5? No Lightroom. Aí você clica na setinha depois. Pessoal, na próxima aula vai ter food styling. Nós vamos desbravar o food styling. Vamos desbravar mesmo o real. E eu quero pedir um negócio para vocês. Vocês sabem que toda aula a gente tem o nosso desafio. Qual que era a primeira hashtag que a gente definiu dessa aula? Era tono digital, né? Nossa, estou com a memória muito boa. Estou com a memória muito boa. Qual que vai ser a nossa hashtag de hoje? Hashtag tono digital, hashtag gambiarra. Qual vai ser? Vamos fazer a votação da hashtag de hoje. Temos hashtag tono digital, tono digital, ou hashtag gambiarra. Ou se você tiver uma outra sugestão, coloca para a gente. Vamos criar uma hashtag junto aqui. Não importa se você está vendo daqui uma semana, duas semanas. O que você vai fazer? Se você viu essa aula de materiais e utensílios essenciais, você vai no último post que eu fiz no Instagram, que está lá agora, e você vai colocar hashtag gambiarra. Hashtag gambiarra. Por quê? Eu vou saber que você estava aqui, que você assistiu esse conteúdo até o final. Porque não importa assistir. Eu valorizo muito quem ficou até o final da aula e pegou o melhor conteúdo disponível hoje no YouTube e no Instagram, tá? Eu posso falar que sim, tá? E, ó, para finalizar, deixa o seu like nesse vídeo. Se você não deu o like, deixa o seu like. É a nossa chamada. É como responder a chamada, você deixa o joinha aqui, tá? O curtir no vídeo. E quem não se inscreveu no canal, pessoal, se inscreve no canal, que esse é basicamente o começo de uma temporada muito linda, tá? Uma temporada muito bonita. E eu quero você junto comigo inscrito neste canal. Então, inscreva-se no canal. É muito importante você estar aqui colado com a gente. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Vai lá para o Instagram fazer a nossa lição de casa, de postar o seu stories, deixar o seu comentário na última foto. Espero que você tenha gostado. E junto com o seu comentário, se você quiser fazer textão bonito, falando, cara, o que você está achando do beabá do conteúdo, eu vou ficar feliz. Se tiver algum texto que realmente me emocione, eu vou printar e colocar nos stories, tá? Vou printar e colocar nos stories. Então, é isso. Vejo vocês, pessoal. Falou. Cara, esqueci de pôr uma parada. Ah, já foi.